Hum, a Praça é Nossa ou a Praça da Alegria pode ser considerado o maior programa humorístico da história da TV brasileira. Iniciou lá nos anos 1950 e até hoje faz muito sucesso. Então vamos relembrar 14 humoristas da Praça é Nossa, da Praça é da Alegria, que infelizmente partiram, mas vão deixar muita saudade. Curte, comenta, compartilha, bloco social, a Praça é Nossa começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos matar um pouco da saudade de grandes personagens e humoristas que fizeram parte da Praça é Nossa. E alguns que também estiveram na Praça da Alegria com o pai do Carlos Alberto, o Manuel da Nóbrega, começando a falar sobre o Canarinho, personagem do Aloísio Gomes. Pouca gente conhecia ele como o Aloísio. O ator chegou na Praça da Alegria com o Manuel da Nóbrega em 1957 e ficou até 63. Depois, na Praça é Nossa, de 87 a 2014. Faleceu em 2014, aos 86 anos, vítima de infarto. Lembra da vizinha fofoqueira que sabia de tudo que acontecia com o Carlos Alberto na Praça é Nossa? Pois é, Dona Varmécia ganhou vida pela atriz Teresa Cristina. Ela participou da Praça da Alegria com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega em 1957. Depois, retornou à Praça é Nossa de 1987 até 1995. Ela faleceu em agosto de 1999, aos 63 anos, vítima de edema pulmonar. Mas ela sabia de tudo que acontecia na praça. Vera Verão é talvez um dos personagens mais marcantes da Praça é Nossa e ganhou vida pelo ator Jorge Lafon. Ele participou da Praça é Nossa de 1992 até 2002. Mas muita gente lembra que ele também fez novela na Globo, participou dos humorísticos de Jô Soares e até hoje é um dos personagens dos artistas mais queridos do Brasil. Faleceu em 2003, aos 50 anos, com problemas cardíacos. Ele sofria de hipertensão e teve um ataque cardíaco. Mas a gente, com certeza, lembra dela que é quase mulher. O personagem Henrique Marcos ganhou vida pelo ator Kleber Lopes. Ele estreou no SBT em 2000 e aí foi ganhando espaço dentro do balé da Praça é Nossa até ganhar esse personagem, a convite do Carlos Alberto de Nóbrega. Era uma caricatura meio que Rick Martin, cantor portorriquenho. O ator entrou na Praça é Nossa no ano 2000 e infelizmente faleceu em março de 2021, aos 39 anos. E foi um dos personagens, um dos atores da Praça é Nossa que morreu vítima da Covid-19. Outro personagem muito querido na Praça é Nossa era o Lindeza, que ganhou vida na pele do ator Rony Kostigas. Rony participou da Praça é Nossa de 1987 até 99, quando se transferiu para a Globo para dar vida a seu talvez maior personagem, o Galeão Cumbica, na escolinha do professor Raimundo, depois na escolinha do barulho da TV Record. Ele faleceu em São Paulo em 25 de julho de 99 aos 59 anos, super jovem, de insuficiência múltipla dos órgãos. Ué, ué, muita gente lembra desse bordão. Já o mendigo ganhou vida na pele do ator Borges de Barros. Ele iniciou ainda com o Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto, na Praça da Alegria em 1957 e ficou lá até 1970. Ele chegou à Praça é Nossa na estreia do SBT com esse programa em 1987 e ficou até o ano 2000. Ele faleceu em São Paulo em 12 de dezembro de 2007, aos 87 anos com problemas cardíacos. Ao todo, ele participou da praça por quase 30 anos. Tem mais, tem o Pacífico, que ganhou vida na pele de um dos maiores humoristas brasileiros, Ronald Golias. Ele entrou na Praça da Alegria em 1956, ainda como o Manuel da Nóbrega, e ficou até 78. Chegou à Praça é Nossa em 1990 e ficou até 2005. Nesse tempo, o Golias fez muita coisa legal, muita gente lembra da escolinha do Golias e muita coisa boa. Ele faleceu em São Paulo em julho de 2005, aos 76 anos de uma infecção generalizada, mas muita gente lembra e dá gargalhadas com ele. Povo Brasileiro era o personagem do Arnold Rodrigues, ele que ficou famoso como cego na novela Roque Santeiro. Ele chegou na Praça é Nossa em 1991 e ficou no Banco da Praça até 2004. Infelizmente, o ator faleceu num acidente de barco em Lajeado, Tocantins, em 16 de fevereiro de 2010, aos 67 anos. Eu gostava muito dele na praça, mas como esquecê-lo em Roque Santeiro, cantando a música do Roque Santeiro, esse grande artista brasileiro. Rapadura foi um dos personagens dessa nova geração da Praça é Nossa que mais fizeram sucessos com o público. Ele ganhou vida por Charles Gutenberg, que fez dupla com o personagem Bananinha. O ator ficou na Praça de 2004 até 2019. Ele faleceu em Jundiaí, em novembro de 2019, aos 57 anos, após enfrentar problemas cirúrgicos. O ator começou sua carreira no circo e logo ganhou vários seguidores, principalmente nas redes sociais e vai continuar na nossa lembrança. Rodela era um artista de rua que chegou à TV, apadrinhado pelo programa do Ratinho, na Record, e logo foi para o SBT. Rodela, na verdade, era Luiz Carlos Ribeiro. Ele fez várias participações no humorístico de Carlos Alberto. Estava ali pela Praça da Família Nóbrega, de 1999 até o ano 2000. Faleceu em Guarulhos, em dezembro de 2020, aos 66 anos. E foi também, infelizmente, um dos humoristas da Praça é Nossa que morreram vítima da Covid-19. É difícil dizer qual o maior personagem, mas a velha surda, personagem do Rony Rios, foi um dos mais presentes por anos na Praça é Nossa. Ele ficou na Praça da Alegria já no início, em 1958 até 1970, na TV Record. Foi para a Praça é Nossa na estreia do SBT em 1987 e ficou lá até o ano 2000. Ele faleceu em São Paulo, em 16 de maio de 2001, aos 64 anos. Existiu, naquela época, uma comoção entre vários famosos para ajudá-lo no seu tratamento contra um câncer. Mas, infelizmente, o grande ator, grande humorista, do Zé Show naquele ano. Simplício ganhou vida na pele de Francisco Flaviano, mas muita gente talvez nem conhecesse o nome real do ator. Ele chegou na Praça da Alegria nos anos 1960. Depois, foi convidado por Carlos Alberto para participar da Praça é Nossa no SBT nos anos 90 e ficou por lá. O ator, que era referência da cidade do interior de São Paulo, onde tudo é grande. O ator começou com essa moda, faleceu em agosto de 2014, aos 87 anos, vítima de uma hemorragia. Não só o Carlos Alberto sofreu com a velha surda, como o personagem Apolônio. Esse sofreu muito. Ele ganhou vida na pele de Viana Júnior, ator super querido do Brasil, que estreou na Praça da Alegria, com Manuel da Nóbrega, em 1963. Ficou até 78, na Praça, de 87 até 2001. Ele faleceu no litoral de São Paulo, em 2010, aos 68 anos de falência múltipla. Apolônio e a velha surda foi uma dupla que marcou a Praça Nossa, com certeza. Zé Bonitinho foi embora, partiu. José Louredo, advogado, humorista, ator, dublador, vai ficar na lembrança da gente, dos brasileiros, por muito tempo. Ele chegou na Praça da Alegria em 1959, ficou até 78, depois de 2001 a 2012. Passou um bom tempo na escolinha do professor Raimundo, da TV Globo, e infelizmente faleceu em 2015, no Rio, aos 89 anos, com problemas pulmonares. Eles, todos eles partiram, mas a gente ainda vai rir muito, mas muito, porque foram muito talentosos. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Quer ouvir a trilha sonora do Bloco Social? Primeiro link na descrição. Segue a gente nas redes sociais, participa das nossas enquêtes, aquele beijão, arroba o Bloco Social, tchau, tchau.